Educa Rede, acessa Educa Rede, Educa Rede, acessa Educa Rede, Educa Rede, acessa Educa Rede. A ação educativa do Instituto Tomiotaki, um dos focos é a formação de educadores. Então, esse trabalho é realizado de diversas maneiras. Então, existem vários cursos gratuitos para professores, assim como também no próprio núcleo de atendimento ao público, a gente promove, durante todas as exposições, os encontros de professores. Então, nesses encontros, a gente promove uma visita e uma atividade em ateliê, para pensar, junto com os professores, o antes e o depois dessa visita com os alunos. Então, para isso, a gente produz normalmente um material que serve um pouco como ponto de partida para o professor trabalhar na escola. Para essa exposição especificamente, da telefônica, a gente pensou em algumas propostas de como trabalhar com os professores e de como trabalhar essas questões na escola, em sala de aula. O interessante também é perceber que o momento da visita, ele pode começar antes e pode continuar também na escola. Então, você pode começar trabalhando com a história da fotografia, depois vir ver a exposição, trabalhar com todas as questões da obra, da composição, do enquadramento, próprio trabalho dos artistas, e aí depois voltar para a escola e continuar esse trabalho, de uma forma prática, fazendo as câmeras escuras, e até de uma forma mais multidisciplinar, trabalhando com a história da fotografia, trabalhando com física, a questão da luz, trabalhando com química, e até com as artes, pensando no trabalho autoral dos alunos, ou registro do que acontece no cotidiano. E acho que as possibilidades são múltiplas. É, então acho que dá para você utilizar desde a câmera digital e pensar nesses novos meios, a manipulação disso no computador, enfim, testar impressões diferentes e também suportes diferentes, e também pensar, expandir isso também para, enfim, para pensar outros meios de, outras técnicas de reprodutibilidade também, como a gravura, como xerox, carbono, enfim, mesmo outras técnicas acessíveis na escola, fotomontagem, colagem, com as próprias fotos dos alunos, fotonovelas, dá para expandir isso para vários caminhos, né?